Oi, eu sou a Keren e neste vídeo eu vou te dar 4 dicas para aliviar a lombalgia, a famosa dor nas costas. Mas antes de eu te dar essas dicas, você sabia que segundo a Organização Mundial de Saúde, 80% da população mundial já sofreu ou sofre de lombalgia? Pois é, eu fiz uma enquete no meu Instagram e olha o resultado. O principal fator que leva a disfunção osteomuscular e consequentemente a dores lombares é a postura que adotamos no dia a dia, seja ao dormir, ao trabalhar, ao dirigir, ao usar o smartphone, o computador, o tablet, ao carregar peso. Ou seja, a posição que o nosso corpo assume, seja em repouso ou em atividade, é um grande fator responsável pela boa saúde da nossa poluna. Se adotamos posições e posturas inadequadas, provocamos um desequilíbrio nas estruturas ósseas, musculares e mundais do nosso corpo, acarretando em dores. Então, se você faz parte desses 80% que sofrem de dores lombares, neste vídeo eu vou te dar dicas para aliviar as suas dores lombares. Agora, se você faz parte dos 20% felizardos que nunca sofreram dor lombar na vida, fica comigo que eu vou te dar dicas para prevenir dores lombares. A dica número 1 é o sono. Eu sei que você já está cansado de ouvir, mas eu vou repetir. O ideal é dormir por 8 horas. E além disso, é super importante observar a postura ideal para dormir. A pior postura que o ser humano pode tomar ao dormir é a postura em decúbito ventral, que é dormir de barriga para baixo ou de bruxos. Essa postura acarreta em disfunções, pois sobrecarrega a coluna cervical e lombar. A melhor postura para dormir é em decúbito lateral, de lado. E lembre-se de usar o travesseiro da maneira adequada. O travesseiro na cabeça, na cervical, na altura do ombro e uma almofada entre os joelhos para alinhar a coluna. Uma outra postura também pode ser adotada é a postura em decúbito dorsal, que é de barriga para cima. Nessa postura também deve-se utilizar o travesseiro na cervical, lembrando que tem que ser um travesseiro mais baixo. E uma almofada abaixo dos joelhos, para mantê-los semi-flexionados. Existem vários travesseiros de ótima qualidade no mercado. Tem alguns travesseiros que são cervicais, que eles já vêm com a parte mais alta para encaixar a cervical. Uma ótima alternativa também é utilizar esse rolinho látex da Perfetto. Com esse rolinho, você vai continuar usando o seu travesseiro de costume e vai colocar esse rolinho por cima. E ele vai acomodar a sua cervical. Já quando você for deitar de lado, você pode usar o suporte multifuncional da Perfetto. Com ele, o seu joelho não vai ficar tocando um no outro e vai manter a sua coluna alinhada. Se você for deitar de barriga para cima, também pode usar o suporte multifuncional da Perfetto por baixo do joelho. Assim, o seu joelho vai ficar semi-fletido. A dica número 2 é exercício físico e reeducação postural. Se você é uma pessoa saudável, para continuar nessa força aí, você deve praticar exercícios físicos. Eu não vou falar nesse vídeo sobre os benefícios do exercício físico, porque senão o vídeo ficaria muito longo. Depois eu faço um outro vídeo só nesse tema. Mas eu quero que você saiba que é de suma importância a realização de exercícios físicos com orientação de um profissional habilitado. Se você, por algum motivo, sofre de alguma dor, tem alguma disfunção osteomuscular, má postura, você também precisa de exercício físico e de reeducação postural. Porém, precisa de ter uma atenção especial, porque o exercício físico, no seu caso, não será apenas para deixar de ser sedentário, mas também para reabilitação física. Então, consulte o seu fisioterapeuta, tanto para prevenção, quanto para tratamento. Se você tem má postura, eu recomendo que procure um fisioterapeuta especialista em RPG, que é reeducação postural global. Agora, se você deseja praticar esportes, eu recomendo que procure um fisioterapeuta especialista em fisioterapia esportiva. A dica número 3 é a alimentação saudável. Evite os produtos industrializados. Para não errar na alimentação, o ideal é ter um acompanhamento de um nutrólogo e um nutricionista. A dica número 4, mantenha uma boa postura ao sentar. Você já parou para calcular quanto tempo você passa sentado? Muito tempo, né? Para isso, precisamos atentar na postura sentada. Nesse momento, eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo o vídeo está se arrumando, se ajeitando na cadeira. É sempre assim. Quando eu começo a falar sobre postura, o pessoal se arruma, se ajeita, mantém aquela postura ereta. Mas vai passando o tempo, vai acomodando, vai relaxando e acaba adotando a postura inadequada novamente. Além de ter a consciência de manter uma boa postura, nós precisamos também nos atentar à ergonomia. Então, para te ajudar, eu vou te mostrar alguns acessórios que eu uso e recomendo. Se eu ainda não te contei, eu operei a coluna e eu também tenho lombalgia. Mas a partir do momento que eu comecei a fazer uso desses acessórios, eu senti um alívio e eles me proporcionaram um conforto, melhorando muito a minha qualidade de vida. Para dirigir, para trabalhar em casa, na cadeira de escritório, no sofá, o ideal é usar essa almofada da Perfetto. Essa é a almofada anatômica lombar. Ela é 100% viscoelástica. A espuma é de memória. Então, ela é super macia, super confortável. E tem, bem aqui no meio, uma bolinha. Essa bolinha encaixa exatamente em nossa curvatura fisiológica lombar. Ela tem um elástico, onde você pode colocar em qualquer tipo de acento. Se você deseja um apoio que abrange toda a sua coluna, essa almofada da Perfetto, apoio super coluna, é o ideal. Olha que lindo esse, gente. Tem várias cores. Dependendo do tipo de cadeira e visando a sua praticidade, a Perfetto também tem o suporte para lombar. Ele é menor, você pode levá-lo para qualquer local. E ele é mais firme, de látex. Sabe aquele suporte que eu te mostrei que você pode usar para dormir? Esse aqui, ó, o suporte multifuncional, a pedrita. Ela, você pode utilizar também na lombar e na cervical. Pode usar na cervical para dormir ou na lombar. Todos esses acessórios são para serem utilizados no encosto da cadeira. Mas agora, eu vou te mostrar alguns acessórios que podem ser utilizados no assento da cadeira. Se você tem dor na região do cóccix, a almofada especial protetor do cóccix é perfeita. Ela tem um recorte na parte traseira que alivia a pressão nessa região. Se você não tem dor nessa região, você pode utilizar a almofada especial Comfort Sea. Tem dela no perfil alto e tem também dela no perfil baixo. Baixo. Ela é ideal para quem passa por longos períodos sentados. E é perfeita para pessoas com deficiência que utilizam o auxílio de locomoção de cadeira de rodas. Por quê? Porque ela evita úlcera de decúbito, que são as escaras. Lembre-se, uma boa postura é aquela que previne movimentos compensatórios, distribui adequadamente a carga e conserva a energia. Eu tenho certeza absoluta que se você seguir essas quatro dicas que eu acabei de te dar, a sua qualidade de vida irá melhorar. Vou deixar aqui na descrição o site da Perfeto, para vocês entrarem lá e verificarem, porque a Perfeto tem muitos produtos. Esses são alguns que garantem o conforto e o bem-estar. Entra no site e vou deixar também o WhatsApp da Perfeto. Então, nesse WhatsApp, vocês podem mandar mensagem para ele, que eles vão responder informando aonde comprar esses produtos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, pois eu vou lançar novos vídeos explicando detalhadamente cada um desses acessórios que eu acabei de te mostrar. Tchau! Até o próximo vídeo!